Ah, que macarrão gigante! Nossa, nossa, Gustavo! Cara, tem muito macarrão! Nossa! Caramba, Gustavo! E aí, filho, o que a gente vai fazer hoje? Um macarrão gigante! Muito grande? Vamos pegar um casaco pra você que tá frio, tá? E aí, vamos lá no mercado comprar um monte de macarrão? Vamos lá comprar quantos macarrão? Quarenta! Quarenta macarrão? Mas é que eu vou gostar disso que eu comi! Então vamos lá, bate aí! Então vamos lá! Agora, fica aí que eu vou jogar um... colocar um casaco em você, tá bom? E agora você botou o casaco, agora o que a gente vai no mercado? Comprei um monte de macarrão quarenta! Então vamos lá! Como é que você faz? E agora, filho? Chegamos no mercado! Vamos pegar o que de macarrão pra você fazer? Quantos você quer? Quarenta! Quarenta macarrão? É muito macarrão! Você pegou um, dois, três, quatro... Aqui, tem mais aqui, ó! Nossa! Cinco, seis, sete... Aqui, pega esses aqui também, ó! Olha lá! Tem mais ali, ó! Olha lá! Mais macarrão! Sobe aí, pega! Você vai pegar quantos pra fazer um macarrão gigante? Um, um, um gigante! Você vai pegar quantos, filho? Quarenta! Trinta! Caramba! Mais? Nossa! Vou pegar todos esses! Vou pegar todos esses! Esse daí também? Pode, vai, pega tudo! Esse aqui não é de macarrão! Ah, não? Então tá! Tá todo esses! Todos! Nossa! Eu acho que já dá pra fazer, hein, cara! Vê quantos tem aqui no carrinho! Vem cá! Acho que tá bom! Vem cá! Cuidado! Desce aí! Cuidado! Quantos tem aí dentro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez... Ah, eu não canto muito! Quanta? Depois de dez vem o quê? Onze... Doze... Doze... Vinte... Oito, nove... Tem uns vinte, né, filho? Quase vinte anos! Eu vou contar todo dia, setor, nesses macarrões! Vamos pra casa fazer, então? Sim! Então, vamos lá! Ih, cara! Voltando do mercado, você já tá comendo? Tá cru, cara! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, mano? Tem um monte aí dentro? O que a gente vai fazer agora? Você é macarrão! Pequenininho? Não, tem um monte! Grande! O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar ele na panela, vamos! Vamos colocando tudo dentro da panela aí! Um de cada vez, assim, vai ter tudo! Ah, caramba, cara! Tem muito! Ih, filho! Ah, sim! Ficou muito cheio! Tinha que quebrar! Vamos quebrar esse macarrão, assim, ó! Você vai fazer o quê? Um karatê nele? Quebra, bota aqui dentro e faz assim, ó! Ih, ih, ih! Bota aqui dentro! Quebra aqui, ó! Papai te ajuda, ó! Ih, vai! Quebra, filho! Tá! Tchê! Tó! Tchê! Tchê! Tem mais aqui embaixo, ó! Tem um monte pra quebrar, ó! O outro! Ih, garrou na sua roupa! Queda, queda, queda! Vê se tem mais lá embaixo! E esses dranjas ali dentro, ali, ó! Não gostou de cru, não? Não! Vamos botar aqui! Vamos botar aqui! Leva! Você sabe fazer macarrão, filho? Você não sabe? Sabe fazer esse macarrão grande, gigante? Opa, caiu tudo! Tá caiu tudo no chão! Agora vou colocar? Colocar o quê? O salzinho? Sal! Não! Primeiro vamos cozinhar! Cozinhar! Agora, vamos falar pros amigos o que a gente vai fazer? Fazer o macarrão! Vamos fazer o quê? Fazer o macarrão! Filho, agora vamos falar pros amigos o que a gente vai fazer? Vamos colocar água! Água! Muita água! Muita! Aí, filho, água! Copo gigante de água! Mais um pouquinho de água! Vai! Ih, errou a mão! Mais, enche, enche, enche! Mais água! Caramba, você tá molhando tudo, cara! Você sabe fazer macarrão mesmo? Ou você tá aprendendo? Agarrão! O quê? Molhou sua roupa toda! Mais um copo gigante de água! Chega! Chega? Já tem muita água! E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o fogo! Só que, Gustavo, não pode ligar o fogo! Só o papai e a mamãe! Uhum! Mas eu vou colocar isso! Vamos! Vamos ligar o fogo, Pineiro! Tá bom? Deixa o papai ligar o fogo! Tá! Pode ligar! Posso ligar o fogo? Pode! Tá bom! Agora o papai liga! O Gustavo não, tá? Tá! Olha aqui, ó! Que? Hum! Olha, filho, como é que tá ficando! Fica! Ainda não tá pronto, não! Vai ficar pronto só depois, ó! Daqui a pouquinho já vai tá pronto! Eu acho que ficou pronto! Vamos ligar o fogo! Olha aqui! Segura! Cuidado que tá muito quente, hein! Deixa eu ver! Nossa! Nossa, mano! Tem muito macarrão que você fez! Segura! Acho que... Acho que ele tá muito quente! Olha aqui o papai não botar no prato agora! Não, prato! Muito cuidado! Olha só, hein! Que macarrão gigante! Nossa! Nossa, Gustavo! Cara! Tem muito macarrão! Nossa! Caramba, Gustavo! Tem muito macarrão! Vem ver! Olha aí, filho! Você fez muito! Faz! Ai, tá caindo! Aqui, tá caindo! Caramba! Caramba! Tem muito macarrão, cara! Caramba! O que a gente vai fazer agora com esse macarrão todo? Vamos comer? Vamos! Caramba! Vem! Vem cá! Fala pros amigos que você vai fazer agora! Agora eu vou comer o macarrão mais quente! Vamos ver se o macarrão ficou gostoso? Acho! E... Vamos ver se ficou bom! Bom? Aí! Aqui! Vem cá, cara! Eu vou copar! Dá tchau pros amigos! Fala se você vai te ver! Eu vou comer tudo! Tchau, meus amigos! E não dá não!